Que verdades o seu sapato preferido revela sobre você? Todos temos aquele par de sapatos especial, o nosso preferido. Não importa se é um all-star, uma rasteirinha, bota ou sapato de salto alto, os cientistas descobriram que o seu calçado preferido pode contar muito sobre a sua personalidade. Então, o que os seus sapatos contam sobre você? Continue assistindo para descobrir. Faça questão de clicar no botão inscrever-se e ative as notificações para se juntar a gente no Lado Incrível. Uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Henry Gillaf, professor de psicologia da Universidade do Kansas, descobriu que 90% do seu caráter pode ser descoberto apenas observando o seu sapato. Os cientistas fizeram os participantes fornecerem fotos dos calçados que usam com mais frequência. e preencheram um pequeno questionário sobre si mesmos. Os especialistas então pediram a 63 estudantes aleatórios que analisassem essas imagens e tentassem identificar a idade, o sexo, o status social e alguns traços de personalidade dos proprietários dos sapatos. Surpreendentemente, quando comparados com as respostas que os participantes forneceram no questionário, os palpites dos alunos foram bem próximos da verdade. Então, seu sapato realmente fala muito sobre você. Mas e aí, o que o seu calçado favorito revela sobre a sua personalidade? Você é uma pessoa muito estável e prática, não apenas quando se trata de negócios sérios, mas também quando falamos de emoções fortes. Você quase nunca tem alterações de humor e raramente fica muito ansioso ou deprimido. Além disso, você é um realista. Você acha que é melhor ver as coisas como elas são, em vez de ter sua cabeça nas nuvens. Todas essas qualidades fazem da sua pessoa um amigo, colega ou chefe incrível, já que outras pessoas podem confiar em você quando precisam de apoio em momentos difíceis. Você é do tipo que nunca quebra uma promessa ou deixa alguém para baixo. E esses são traços realmente maravilhosos em uma pessoa. Só não se esqueça de relaxar e curtir de vez em quando. Afinal, você não precisa ser o ombro amigo de todo mundo o tempo todo. Número 2. Estilo All Star Converse Você é alguém muito legal e divertido, gosta de curtir a vida e está sempre pronto para novas aventuras. E é exatamente isso que a maioria das pessoas acha agradável na sua personalidade. Você é basicamente um eterno adolescente, que quer experimentar cada segundo da vida e aproveitar cada momento. Mas, apesar de todas as suas qualidades óbvias, às vezes pode ser um tanto arrogante e teimoso. Tente ser mais paciente e mais aberto a comprometimentos. Na verdade, você vai descobrir que encontrar o meio termo seguidamente acaba sendo algo muito melhor do que ter tudo como você quer. Número 3. Calçados da moda Se você costuma usar os últimos sapatos da moda que todos adoram, você não é apenas realmente estiloso, mas também uma pessoa agradável e apaixonada. Fazer compras é como terapia e você definitivamente pode se dar o luxo de escolher as roupas e calçados mais estilosos que encontrar. Você tenta cuidar bem de si, física e mentalmente. Ao contrário da crença popular, as pessoas que preferem as novas tendências em calçados, são geralmente bastante conservadoras em seus pontos de vista. Você acredita firmemente que a elegância e os bons modos nunca saem de moda. É por isso que a sua graça natural e inteligência sempre o ajudam a criar uma primeira impressão memorável. Número 4. Calçados casuais Se você prefere se manter confortável e casual, é uma pessoa de espírito livre e mente aberta. Você nunca baseia suas decisões no que os outros podem pensar. Você faz as coisas do seu jeito e não tem medo de seguir o seu próprio ritmo. As pessoas são muitas vezes inspiradas pela sua individualidade e abordagem única à vida. No entanto, às vezes seus pontos fortes podem se transformar rapidamente em pontos fracos. Por exemplo, sua independência e honestidade brutal podem ser um problema quando se trata de relacionamentos. Não me entenda mal, ter a sua própria opinião é ótimo. Mas ter uma abordagem mais suave pode muitas vezes funcionar a seu favor. As pessoas próximas de você certamente apreciarão isso. Se o seu calçado preferido são botas rústicas, é provável que você seja um osso duro de roer. Você não é unidimensional, então nem sempre é fácil para as pessoas o entenderem. Por vezes você pode ser meio agressivo, mas depois completamente reservado e descontraído. Pode parecer um pouco desconfiado e egocêntrico, mas também é inteligente e sensível. E tudo isso acontece simplesmente porque você tem um coração aberto e escolhe expressar suas emoções livremente. Pode ser difícil para os outros acompanharem essa montanha russa emocional, mas uma coisa é certa, ninguém ficará entediado enquanto você estiver por perto. Número 6. Calçados com brilho Se você gosta de trazer mais diversão e cor para a sua vida com a ajuda de alguns sapatos brilhantes, ousados e com glitter, então você é uma pessoa muito atenta aos detalhes. Assim como quem escolhe os sapatos da moda, você adora fazer compras. No entanto, você prefere estilos mais glamurosos do que seguir os clássicos ou o que quer que seja a tendência. Você é muito simpático, educado e caloroso. No entanto, raramente permite que alguém te conheça imediatamente. Você é cuidadoso com seu círculo de amigos e quer ter absoluta certeza de que se sente confortável com uma pessoa e pode contar com ela. Mas assim que uma pessoa entrar no seu círculo de amizade, ela terá um grande amigo. Número 7. Calçados chamativos Você é uma pessoa muito artística que adora ser o centro das atenções. E o seu estilo único e inesquecível certamente o ajuda na sua busca para nunca passar despercebido. Um extrovertido natural, você é geralmente aquele que anima as festas. Você nem precisa fazer nada especial para chamar a atenção de ninguém. Seu carisma e magnetismo basicamente fazem todo o trabalho para você. No entanto, às vezes toda essa bajulação pode subir a sua cabeça e te deixar arrogante e cheio de si. Portanto, certifique-se de utilizar seus talentos para algo criativo e de valor, em vez de jogá-los fora por popularidade e atenção. Número 8. Sapato de salto alto De acordo com o estudo do Dr. Gillard, as mulheres que não conseguem viver sem usar sapatos de salto alto, são extremamente confiantes e determinadas. Você sabe o seu valor e nunca aceita nada menos do que quer. Assim como os seus saltos, o seu nível de exigência é igualmente alto. E você sabe exatamente como transformar seus sonhos em realidade sem depender de outras pessoas. Você simplesmente vai e faz acontecer por si só. Por outro lado, você pode não saber como reagir em situações que não pode mudar, ficando um pouco perdida quando não está no controle. No futuro, tente deixar isso de lado e procurar outra maneira de conseguir o que você quer, ao invés de ficar irritada e culpar todos à sua volta. Número 9. Plataforma Sapatos de plataforma caracterizam seu dono como uma pessoa bastante especial. Você ama festas, grandes grupos de amigos e passar tempo com seus amigos. Basicamente, você é o epítome de um extrovertido. Você é uma dessas pessoas que conversa bastante e que sabe encontrar algo em comum com praticamente qualquer um. Claro, sua personalidade incrível e amigável faz com que ter uma conversação com você seja muito mais fácil e agradável para todo mundo. E o seu amor pela interação social não para por aí. Sim, você provavelmente é um grande fã das redes sociais como Facebook, Instagram ou Twitter. Então, seja online ou offline, a sua presença é certamente agradável para todos os que conhecem você. Número 10. Calçados confortáveis Se para você o conforto é a coisa mais importante na hora de escolher um novo par de calçados, você é uma pessoa muito realista. Você não tenta ser alguém que não é, simplesmente vive sua vida, faz as coisas que ama e expressa seu verdadeiro eu. Você não precisa de qualquer validação do público também. Você é um pouco tímido e reservado e prefere ficar sozinho com seus pensamentos. Mas quando se socializa, as pessoas ao seu redor realmente apreciam sua vibração simples e aconchegante. Elas sempre podem relaxar, rir e se inspirar quando estão com a sua pessoa, sabendo que não precisam colocar uma máscara. Então, não perca essa incrível aura que você tem. É realmente uma joia rara. Número 11. Sapatos de grife Vamos ser sinceros, sapatos de grife incrivelmente bonitos nunca são muito confortáveis. Então, se você gosta deles de qualquer maneira, você definitivamente presta muita atenção à sua aparência e estilo. No entanto, de acordo com os resultados do estudo, você é, na verdade, uma pessoa quieta. E não precisa ser o centro das atenções como algumas pessoas podem imaginar. Você só gosta de ficar bem em todos os momentos e valoriza a diversidade na moda e na vida real. Ao mesmo tempo, você é um verdadeiro perfeccionista que sempre tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Todas essas qualidades, às vezes, podem te fazer parecer frio e distante. Se você quer mudar isso, apenas tente ser mais aberto com os outros. Afinal de contas, você não precisa ser perfeito para ser interessante e atraente. Então, os seus sapatos descrevem você de maneira correta? Nos conte nos comentários abaixo. Lembre-se de deixar uma curtida nesse vídeo e compartilhá-lo com todos os seus amigos. Clique no botão inscrever-se para permanecer no Lado Incrível da Vida.